Olá, doidares da Ju, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Julia Gamer, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E eu já estou aqui no Survival, na minha casa de Survival, que eu fico construindo ela. E... gente, eu juro por Deus que eu não fiz no Criativo, tá? E uma coisa, gente, eu vou falar a verdade, tá? Só aquele tronco ali, ó, que vocês estão vendo, ó. Aquele tronco ali que tá ali em cima da minha casa, ó. Calma aí, gente, vocês não entenderam. Aqui, ó, esse tronco aqui, ó, que tá ali, em cima da minha casa. Eita, meu Deus! Oxi! Oi, gente, tá. Aquilo ali eu peguei no modo Criativo. Mas tudo aqui que eu fiz, eu tô juntando, tá, gente, ó. Um sofazinho aqui que eu fiz. Normal, com madeira, discado, que como todo mundo pode fazer. Não, ai, gente. Vou tá aqui, como todo mundo pode fazer. Nesse daqui, ó, cadê? Aqui, ó, com essas minhas coisas aqui. Aqui, gente, pra quem não sabe, eu fui construindo aqui, ó, gente, ó. Até minerei, olha. Aqui, aqui eu vou fazer um outro andar. Vocês veem como eu trabalho bastante aqui no Minecraft pra vocês. Desculpa por eu ficar um tempo sem gravar vídeo, tá, gente? Aqui eu até fiz um cortinho, olha. Isso aqui de terra, né? Entra... Ah, aqui. Tem um baúzinho por enquanto. Só duas caminhas mesmo. Não é nada. E aí, uma janelinha. E aqui... Por que eu tô fazendo isso, né, gente? Eu tenho que juntar mais bloco de carbono pra eu não fazer a minha televisão, né? Enquanto isso, gente... Acho que eu vou catar umas comidinhas pra mim. Catar mais comida pra mim. Deixa eu vir pegar a minha espada. Eu vou pegar uma espada usada, né? Pra não gastar. Vou lá procurar comida mais. Mais comida. Mais carne. E tal, gente. Pra quem não sabe, eu tô usando fone. Então, a gente vai falando um pouquinho alto. Por causa que eu tô usando fone. Ai... Volta aqui! Isso aqui curou ainda. Dá pra me adotar um cavalo. Só que é pra quem não sabe. Aqui eu tenho que ir pra outra floresta pra encontrar um cavalo, né? E aqui eu vou ter que me perder da minha casa. Vou tentar achar mais comida. Gente, 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 gente. Eu preciso achar uma comida. Mais comidas pra minha casa. Porque só aquilo não vai me alimentar. Porque vai ter uma hora que eu não vou mais sair de casa. Porque eu vou ficar só construindo a minha casa. E eu vou precisar de comida. Não vou ter tempo pra sair. Então... Aqui eu acho que tem como fazer sopa de cogumelo. Tentar pegar esses cogumelos aqui, né? Porque eu acho que dá pra fazer uma sopinha. Eita, desculpa, velhinha. Eu tenho muita dózinha dos bichos, né? Eles estão ali passeando, vivendo a vida, né? Qualquer outro ser vive. E aí eu vou lá e mato. Ai, desculpa, galinha. Gente, eu amo galinhazinha. Ai, gente, dá dó. Ui, dá muita dó, gente. Ai, já tá escurecendo. Mas o bom é que... Gente, parece que não tem zumbi aqui nesse manicorte. Porque até hoje eu estou achando... Estou tentando procurar algum zumbi. Algumas dessas coisas assim. Gente, depois eu vou... Gente, depois eu vou destruir um montão de árvore. Vou fazer uma fazenda. Construir uma casa mais bonita. Se vocês quiserem, tá, gente? Eu vou construir mais coisas. Ui. Vou deixar tudo bem limpinho. Bem arrumadinho. Gente, os lobos daqui são meus amigos. Sabe por quê? Porque eles matam as ovelhinhas pra mim pegar a carne e a lã. Ai, gente. São meus amiguinhos. Já vou entrar. Eu já consegui até aqui bastante comida. Mas não tanto. Tá aqui pra alimentar, não. Depois eu acho que eu vou fazer escadinha. Depois eu vou botar aqui. Deixa eu vir aqui e botar as novas. Comidas, né? Ai, gente. Vou botar aqui. Mesmo que não seja comida, faz parte dessas coisas aqui. Então, aqui. Agora esses blocos aqui. Não. Não fazem parte. Agora eu tô aqui. Vou guardar. E eu vou dormir, gente. Agora pra depois eu minerar lá. Ai, gente. Como é bom, hein? Prontinho. Acordei. Agora eu... Eu também tem uma caverna que eu achei. E eu tô pensando em ir lá. Por quê? Porque não sabe. Não tem armadura. E eu preciso de armadura. Eu vou pegar aqui isso pra minerar lá embaixo. E tem carvão aqui. Tem. Depois eu vou fazer umas tochinhas aqui. Pra ir lá. Então, Clarinha. Eu vou minerar. Precisa ir rápido. Então, meus amores. Agora... Gente, depois eu tenho que botar uma escadinha aqui. Vamos lá minerar mais. Eu trouxe umas tochas aqui. Gente, vocês ouviram um pouquinho de barulho. Mil desculpas, gente. Todo meu vídeo tem barulho. Então, Clarinha. Todo meu vídeo tem barulho. Mil desculpas, tá? Então, eu vou... Começar a minerar mais. Aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, gente. Mil desculpas. Todos os meus vídeos terem barulho. Gente, eu preciso... Pegar bastante carvão. Pra eu fazer o meu bloco de carvão. Por causa da minha TV. Ui, agora tá tudo escuro. Não consigo te arreglar. Senhora amada, help. Aí, peraí. Vou botar mais umas tochinhas assim. Pra iluminar. Agora eu vou pegar. Ui, XP. Agora eu vou vir aqui. E vou ter que usar esses blocos. Pra mim, vem aqui. Vou pegar aqui. Aí. Gente, tem bastante carvão aqui. Deixa eu fazer uma TVzinha. Aqui. Aqui. Ai. Ok, gente. Então, eu vou minerar mais um pouquinho aqui. Quando eu terminar aqui de pegar todos os carvões. Eu volto com vocês. Gente, eu peguei todos os carvões aqui. Só que aí, aqui sobrou espaço. Não entendo o porquê. Mas, então. Eu vou subir esses carvões aqui. Pra mim pegar. A terra. Pra mim tapar. Cadê? Não. Aqui, gente. Então, gente. Eu vou pegar aqui. Desculpa os barulhos do jogo. Se não deve ter. Não deve ter ouvido muito minha voz. Meus desculpas, tá, gente? Depois eu vejo na hora que eu for postar. Pegar 11. 11. Acho que já tá bom. Ui. Desce, 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 desce. Prechinho. Agora eu vou botar. Gente, isso aqui não é carvão, não, tá? Eu já até olhei aqui agora e falei. Gente, isso aqui não é carvão, não. Ok. Aqui. Tá bom. Ok. Agora eu vou minerar mais um pouquinho assim. É porque aqui, por que não sabe, eu vou fazer um segundo andar, gente. Vou quebrar aqui essa tocha. Vou botar até o final, por exemplo. Isso aqui. Pelo menos fazer até aqui. Prontinho, gente. Vou botar aqui. Bem rapidinho. Assim. Tudo direitinho, gente. Gente, quando eu minerar bastante aqui. Eu voto com vocês. Gente, eu minerei até a minha picareta destruir. Eu minerei até a minha picareta destruir. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, 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 então. Like, 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 então. Um beijo, amores. Um beijo, amores. Um beijo, amores. Um beijo, amores. Obrigado.